No vídeo de hoje eu decidi desafiar o meu arquivival, Luizinho Bafo Bafo, pra um desafio de culinária. Porém, vai ser um desafio diferente de tudo que ele já viu, e aí eu tenho certeza que ele vai perder feio. Eu perder pra você. Vamos apostar, então? Tudo bem. O que você quer apostar? Eu vou colocar em jogo o lendário Ronaldinho Gaúcho da época do Barcelona. Interessante. E o que você vai querer de mim, caso você ganhe? É muito óbvio que eu vou querer, né? A sua Beyblade, clone das sombras. Você tá falando essa aqui? Essa mesmo. Tá, eu aceito. Ele tá me chamando pra postar sem nem saber qual que é o desafio. O primeiro desafio vai ser muito simples. Assim como os desafios de desenho, nós teremos que fazer artes, porém em alimentos diferentes. Começando com uma melancia. Vamos começar. Nessa primeira rodada, vocês vão poder esculpir de forma livre na melancia. E eu vou avaliar quem fizer o melhor desenho pra levar esse ponto. Eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma tartaruga usando a própria melancia como casco. Pra isso eu vou usar essa caneta pra poder desenhar nela toda. Acho que eu também sei exatamente o que fazer. Antes eu vou arrancar isso daqui e vou fazer essa melancia virar a cabeça de um jacaré. Se liga só, gente. Já desenhei aonde eu vou cortar na melancia, tá vendo? Exatamente as patas, a cabeça e todo o casco ao redor da minha melancia. Agora a minha parte mais difícil e mais crítica. Cortar isso tudo sem estragar a melancia. Porque se ela trincar no meio, já era. Tô acabando de fazer aqui as cavidades da boca do meu jacaré. E, mano, o mais importante do jacaré são os seus dentes. Então agora eu vou começar a fazer o quê? Os dentes do jacaré, mano. Tomara que fique bem dentuça e bem pontiagudo assim, bem da hora. No fim das contas, eu acabei desprendendo a minha tartaruga do resto da melancia. Pra ela poder ficar em pezinha. Olha só que coisa mais bonitinha, gente. Olha o olhinho dela. Mano, eu acabei de raspar os dentes e fazer esse contorno aqui no olho. Não acho que isso tem muito a ver com o jacaré. Mas, às vezes, é um jacaré, sei lá, dos Estados Unidos ou da Austrália. Pelo visto, vocês dois terminaram. A realidade é que a sua, Luiz, ficou parecendo mais um Pac-Man do que um jacaré de verdade. Então, Reinaldo, a sua escultura ficou bem fiel a uma tartaruga e você ganhou essa rodada. Eu sabia que a minha tartaruga ia ganhar. O Luizinho, ele é muito fraco. Próximo desafio vai ser uma arte na pizza. E lembrem-se, a pizza tem que ir pro forno. Se deformar o desenho, vai ter que passar pela minha avaliação desse jeito. Pra fazer a arte, vocês vão ter todos esses ingredientes. E vai estar valendo em 3, 2, 1, já! Galera, como eu gosto muito de super-heróis, eu tive uma ideia brilhante pra fazer uma pizza heróica. Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo esse corte aqui. Porque a minha pizza vai ser do Superman. Eu vou cortar aqui em forma de diamante, que é o formato do super-homem. Olha isso como tá ficando. Vamos destacar aqui. Agora eu preciso fazer um S e pra isso eu vou usar essas calabresas. Pra fazer uma pizza bem gostosa, não adianta ela ser bonita, né? A gente tem que pôr um pouquinho desse molho de tomate aqui e espalhar ele bastante. Eu acho que eu vou pôr até um pouquinho mais de molho pra ficar bem saborosa mesmo a nossa pizza, além de bonita. Eu decidi que nessa pizza eu vou tentar fazer o meu rosto. Eu vou primeiro começar cortando a pizza em um formato de cara. Vai ser um pouco difícil, mano, mas eu acho que eu vou conseguir. Coisa linda, tá? Como toda boa pizza, eu vou colocar também o molho de tomate aqui pra deixar a pizza bem molhadinha. Que além de bonita, ela tem um frágostosa. Então, rapaziada, eu tô colocando bastante bacon. Eu tenho que fazer essa camada aqui, que agora tá parecendo muito grossa. Mas na hora que o meu pedaço de pizza for pro forno, ela vai ficar bem fininha. Pra base da minha pizza, eu vou colocar bastante queijo. Porque eu não quero que a base da pizza seja apenas a massa com molho. Acabei de passar o queijo na pizza inteira. E agora, como vocês sabem, eu uso muito viseira. E eu vou meter o quê? Uma fatiazona de bacon pra fazer a viseira, mano. Pega a visão. Pro olhinho, eu vou usar aqui, ó. Duas calabresas. Olha pra você ver. Duas calabresas picadas, vai parecer que o olhinho tá fechado de alegria. Ó que coisa linda. Então, galera, eu tô acabando de fazer a minha pizza aqui. Tô tentando demarcar esse S aqui com calabresa. Porque acabou que ficou meio grosso, tá vendo? Eu acho que tá ficando da hora. Tô agora, gente, picando aqui a calabresa em fios pra fazer o cabelo. Porque eu acho que a pizza tem que ficar gostosa. E o cabelo de calabresa, além de bonito, vai ficar muito bom. Eu não vou fazer em tupete. Eu vou fazer um cabelinho meio jogado de lado, que é o que vai dar pra fazer aqui na pizza. Vocês dois capricharam. Elas estão bem bonitas e devem estar bem deliciosas também. Mas vamos levar pro forno, porque a avaliação final é só depois que ela estiver pronta. Tiramos as pizzas do forno. Esse é o resultado da pizza do Luiz. E realmente o bacon deu uma encolhida. Essa é a pizza do Eraldinho. Eraldo, isso não tem nada a ver com você. Tá parecendo um boneco de neve. Claro. Depois que esquentou, o queijo derreteu. Ah, que raiva. Luiz, o seu escudo do Superman ficou mais bonito. Isso! Isso! Empate! Agora vamos pra próxima rodada. E a produção decidiu preparar um desempate em uma comida melhor de três. O desafio da arte na panqueca. Nessa primeira rodada dessa final, eu quero que vocês desenhem um Among Us. Luiz Bafo Bafo, tá um cara fraco. No Among Us, eu sou o impostor. Vambora. Ô, mano, você não falou nada com nada. Você vai voar da nave. Pra fazer arte na panqueca, a gente tem que pensar no que vai aparecer na frente primeiro e depois ir colorindo o resto. Vou começar fazendo o contorno do meu Among Us desse jeito aqui, assim. Depois, eu vou vir aqui fazendo o corpo dele com as patinhas desse jeito. Além disso, ó, vou fazer a mochilinha do meu Among aqui, assim. E agora é só colorir o meu personagem. Vou fazer aqui, ó, um olhinho branco no Among Us, ó, desse jeito. E vou colorir de azul o óculos do meu Among. Ó, aí eu posso colorir até aqui por cima que não tem nada a ver mais, não. Pra fechar, eu vou fazer uma coisa muito ousada. Eu vou, basicamente, fazer essa base aqui de vermelho. Só que eu vou deixar esse vermelho queimar um pouco do ponto. Pra quê? Pra dar uma diferença de cor entre a parte de cima do meu Among e a parte de baixo. Pra virar um Among Us perfeito. Já tem um minutinho que eu deixei o vermelho ali queimando. E agora eu vou finalizar colorindo o restante. Dessa forma aqui, ó. Eu vou jogar de uma vez pra não dar diferença de cor, ó. Vamos virar. 3, 2, 1 e... Ai! Não! Ai, meu Deus do céu! Ficou muito lindo! Ficou muito lindo, meu Among Us! Se eu perder, é roubado. Eu nunca fiz isso na vida, mas eu acho que um Among Us não vai ser tão difícil assim. Eu vou começar fazendo o óculos dele também. Aqui assim, bem consistente. Agora fazer a cabeça dele. Ele não ficou no formato que eu esperava, não. Vamos dar uma ajeitada aqui. E agora fazer a mochilinha dele aqui. Também não ficou muito no formato que eu queria. Agora eu vou usar essa espátula pra limpar isso daqui. Porque isso daqui foi um erro, né? Vamos tentar limpar isso daqui de alguma maneira. Agora eu vou usar aqui pra fazer os olhos do Among Us aqui bem de leve. Fazer aquele detalhezinho do olho. Vou fazer o olho do meu aqui de roxo. Eu tenho que me diferenciar e me destacar nas cores. Agora eu vou colorir ele na cor que eu mais gosto de Among Us, que é a cor verde. E eu vou colorir ele por inteiro assim, de verde. De maneira que a cor fique bem consistente e bem única. Então a gente vem com bastante cuidado aqui, pensando em não quebrar ele. Tá vendo que ele é bem frágil? E ele já tá quebrando. Ah, não, mano. Quebrou metade dele já. Mas calma, que a gente pode tentar juntar ele ainda. Vamos virar. Ui, tá meio quebradiço assim. Mas calma. Esse é o resultado final. Não ficou muito bom, mas pra primeira arte de panqueca, acho que passa. Final de primeira rodada, eu acho que nem precisava do meu voto. O pior Among Us foi o seu, Luiz. Ele desmontou inteiro. E Renaldinho, o ponto dessa rodada é seu. Ficou lindo. Próxima rodada, eu quero que vocês desenhem um hambúrguer. O cheeseburger pra mim é muito fácil. A minha comida é favorita. Então eu vou começar já, ó. Já fazendo o pão do meu cheeseburger desse jeito aqui, assim. Vou fazer aqui de leve uma fatiazinha de queijo. Aqui a carne, um alface e outra fatia de pão. Perfeito. Vamos começar agora, ó, fazendo o queijo. O queijo é amarelo, então dá-lhe amarelo aqui no meu cheeseburger. Como eu gosto de carne mal passada, eu vou fazer de vermelho. Que vai dar uma escurecidinha por causa da temperatura. E vai passar exatamente a visão do que eu quero. Vamos agora meter o nosso alface. Desse jeito. E vou finalizar com o pão de amarelo. E aí, ó, pra dar liga em tudo, eu vou simplesmente jogar o amarelo em absolutamente tudo aqui, assim. Chegou o momento crítico de virar o meu hambúrguer. 3, 2, 1 e... Juro pra vocês, galera, meu hambúrguer ficou muito bonito. Tá, galera, então eu vou começar fazendo o meu hambúrguer. Fazendo o quê? A parte de cima do hambúrguer, que é essa parte mais arredondada aqui. E venho fazendo um traço aqui. E tem que lembrar sempre de dar liga. Por quê? No meu último desenho, o que falhou foi essa liga aqui, tá vendo? Exatamente esse ponto. Agora fazer uma camada bem grossa de queijo. Porque apesar de eu não gostar de queijo, eu sei que as pessoas gostam muito de queijo. Uma camada também bem grossa de carne, porque eu adoro carne. E uma salada, mano. Esse meu hambúrguer tá parecendo mais um hambúrguer de pão de forma. Mas é porque eu gosto daquele x-tudo, sabe? Agora eu vou fazer a camada de carne nessa cor vermelha aqui. Pra quê? Pra que ela dê uma passada, né? Porque eu gosto de carne mal passada, mas pelo visto aqui tá muito mal passada. Agora eu vou passar aqui a coloração da minha primeira camada de queijo, que é essa camada pequenininha aqui. E já vou vir passando aqui essa camada grossona de queijo, mano. Que pra quem gosta de queijo, esse hambúrguer vai ficar delicioso. O meu hambúrguer de costas, assim, tá parecendo mais, sei lá, um hot dog, mano. E agora chegou a hora da gente fazer o quê? O nosso pão, mano. Que é o nosso diferencial aqui da casa. É igual o Siri Cascudo, sabe? Acho que esse eu vou conseguir. Vamos ver em 3, 2, 1 e... Ha! Olha só que hambúrguer maneiro, mano. Final de segunda rodada. E dessa vez o Luiz não estragou o saluíche dele. É, agora dá pra comer, né? Esse é o hambúrguer do Reinaldo. Comparando assim, eles estão com as cores parecidas. Mas mesmo assim, o do Reinaldo continua mais bonito. Ai, meu Deus. Eu sabia. O Luiz Bafo Bafo continua sendo meu pato. Pra essa que pode ser a última rodada, eu quero que vocês façam um Pikachu. Deem o melhor de vocês. Pra começar, eu vou fazer o contorno da cabeça do meu Pikachu aqui. E vou fazer as orelhinhas dele assim, ó. Mais ou menos parecida com a orelha de um gato, sabe? Agora eu vou fazer o resto da cabeça dele aqui. E vou fazer o corpo dele em uma proporção um pouco menor. Vou fazer as patinhas dele aqui. Ele geralmente fica com as patinhas pra dentro. Agora eu vou fazer os olhinhos dele. Que é só fazer duas bolotinhas redondas do mesmo tamanho. É difícil fazer um Pikachu, então eu tô gostando do resultado. O marco principal do Pikachu é o quê? A bochecha rosada. E eu vou usar esse vermelho aqui pra dar esse ar parecido de bochecha rosa, sabe? Agora pra completar, eu vou ter que vir com esse amarelo. Porque vocês estão vendo aqui? Que deu uma levantada, uma leve levantada na orelha. Então a gente vai ter que vir com esse amarelo aqui por cima. Arrumando. Eu vou mostrar pro Rinaldinho que eu sou bom nesse negócio aqui também. Vamos lá. E, mano, de verdade, eu gostei muito desse Pikachu. Quem me acompanha sabe que eu amo Pokémon, mas fazer isso em panqueca não vai ser fácil. Vou começar fazendo aqui a cabecinha do meu Pikachu e a orelhinha aqui assim. O corpinho do Pikachu também não tem muito segredo. Vou fazer um bracinho aqui, outro bracinho aqui, um pezinho, outro pezinho. E o rabo em raio também é muito importante. Pro rostinho, eu vou começar a fazer uma bolinha branca. Uma aqui e outra aqui. Agora a gente completa de preto, narizinho, boquinha. Na bochechinha do Pikachu tem essa bolinha vermelha aqui também. Agora é a hora da verdade, gente. Vamos jogar amarelo em tudo. Ai, meu Deus. Infelizmente, tô com dificuldade pra virar meu Pikachu. Então eu vou ter a brilhante ideia de fazer isso aqui, ó. É melhor virar ele por partes e eu mesmo criar as partes com consciência do que eu tentar não partir ele em partes e acabar com a minha obra de arte. Bonito estar. Só... Ah! Eu vou ter que virar ele por partes. É, eu vou ter que montar isso tudo no prato pra fazer a apresentação pra Larissa. Final da última rodada. Essa foi a panqueca do Renaldo e essa foi a panqueca do Luiz. Mesmo a do Renaldo tendo despedaçada inteira. Aqui não tá parecendo que ela quebrou. A do Luiz, você se superou, mas mesmo assim, ele não tá com a estética muito boa. Renaldo, mesmo com a panqueca quebrada, o seu Pikachu foi o mais prazer. Ai, eu sabia que o Luizinho Bafo Bafo ia continuar sendo meu pato. Agora vamos descer que eu quero o meu Ronaldinho Gaúcho Cabeçudo. Ah, isso não é justo, Renaldinho. O seu Pikachu tá arremendado, mas palavra é palavra. Eu vou te dar esse Ronaldinho. Renaldinho, vai ter volta. Toma esse Ronaldinho aí. Até mais, tá? É, esse cabeçudinho eu já até tenho, mas ele é muito raro. Foi bom bater no Luizinho Bafo Bafo de novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho